Oi pessoal, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Missa e hoje a gente daqui é o canal Crimes Pelo Mundo. Sejam muito bem-vindos. Terço e dia de terça está tendo vídeo de caso criminal aqui no canal. Não tem tantas fotos, mas o que tem, e muito, é pano na manga pra gente conversar aí nos comentários. O nosso caso de hoje se passa na Turquia. E hoje eu vou contar pra vocês a história de duas famílias. A Sophie Davis e o Dean Crimin são britânicos e eles têm três filhos. Eles estavam estressados e queriam tirar férias e eles resolveram que iam passar essas férias na Turquia. Já lá passando as férias na Turquia, dentro de um resort, eles conheceram uma outra família, a Elaine e o Phil Braid. A Elaine e o Phil moravam na Irlanda, eles são irlandeses, né? E eles também tinham ido passar férias na Turquia com os dois filhos deles, a Lucy e o George, de 10 e 11 anos. As férias em família estavam indo super bem. Eles tinham comprado vários pacotes ali de tour pra conhecer as cidades ao redor. E já tinha mais ou menos uma semana que eles estavam nesse resort. As duas famílias, né, que se conheceram nesse resort, como eu já comentei com vocês, e fizeram uma certa amizade, no dia 15 de maio de 2022, essas duas famílias saíram pela manhã, cada uma pra ir pro seu passeio, separadamente, né? Eles não tinham marcado nada junto. Mas quando eles voltaram desse passeio, por um acaso, eles se encontraram no bar do resort. Então, como eles estavam ali no bar, eles resolveram tomar uma bebida junto e conversar. Os filhos dos dois casais também fizeram amizade. Enquanto os pais estavam bebendo ali no bar, eles ficaram um pouco distante ali, brincando ali, mas todo mundo, a gente, estava dentro do resort. Até que, do nada, dois homens, dois homens altos, fortes, apareceram e ficaram atrás da Elaine, né? A mulher do fio, a irlandesa, no caso. E ali eles estavam atrás dela, gente, assim, parado, bem perto dela e começou a incomodar. Então, ela olhou ali pro outro casal, né, e perguntou, vocês conhecem esses dois homens? E o casal falou que não. Então, ela resolveu, assim, virou pra trás, olhou pra esses homens e perguntou, tá tudo bem? Vocês querem alguma coisa? E esses homens mandaram a Elaine calar a boca. Então, o fio, né, o marido da Elaine, já questionou eles ali e falaram assim, opa, tem algum problema? O que que tá acontecendo? E foi nesse momento, gente, que tudo mudou. Os dois homens nem responderam nada pro fio e já atacaram ele aos socos e chutes. As crianças, vendo isso, foram para perto dos pais pra ver o que tava acontecendo. Começaram a gritar, porque o fio tava apanhando e muito. O Dean e um outro rapaz, um outro americano, que estava ele chamado Michael, foram pra perto e tentaram segurar esses homens, mas esses homens eram extremamente violentos e fortes. E os três homens começaram a apanhar. Só que no meio dessa muvuca, surgiu um terceiro homem do nada e jogou uma toalha em cima da cabeça da filha, do casal, do casal britânico, e tentou agarrar essa menina pequena, de dois anos, e sair correndo com ela. E durante a briga, o pai da pequenininha, né, o Dean, ele viu que ela estava sendo sequestrada e começou a gritar muito e tentou ir até o lugar para ajudar a filha, mas aqueles homens eram tão agressivos e estavam batendo tanto neles que ele não conseguia sair do lugar. Gente, pensa no pânico dessas famílias. No meio dessa gritaria empurra, empurra, eu quero deixar bem claro que tudo aconteceu muito rápido. Mas no meio de tudo isso, o Phil, ele conseguiu se livrar dos homens, ele pegou a Elaine pela mão, a Elaine já estava com as crianças seguradas pela mão, e eles correram para o saguão do hotel. E a família, a outra família britânica, também correu para o saguão do hotel. Só que os homens foram atrás deles e continuaram ali aquela briga, eles tentaram entrar no elevador, eles não conseguiam, porque durante toda essa briga, esses homens, eles não deixavam que a porta dos elevadores fechassem. Então, um homem foi bater no Phil e o outro homem foi bater no Dean. Eram dois elevadores diferentes, mas mesmo assim os elevadores não fechavam e ninguém conseguia voltar para dentro do quarto para tentar ficar no mínimo de segurança possível. Até que o filho mais velho do Phil e da Elaine, do casal irlandês, conseguiu chutar um homem assim, conseguiu se desvencilhar, puxou o irmão e os dois foram juntos para o banheiro e esse menino ligou para a polícia. O Dean, ele conta, o Dean, gente, é o britânico, ele conta que assim que ele chegou no resort, a filha dele, a Eve, de apenas dois anos, recebeu muita atenção de todos os funcionários. E que todos os funcionários elogiavam muito a pele e o cabelo dela, porque eram bem clarinhos, loirinhos e eles gostaram muito dela e cuidavam muito da Eve. O Dean e o Phil, eles apanharam muito desses homens e não conseguiram ir até a Eve quando um terceiro sequestrador jogou ali uma toalha em cima da Eve. Mas tinham três turistas alemães que estavam vendo tudo. Então, essas três turistas lutaram contra esse cara, conseguiram pegar a Eve das mãos dele e junto com o irmão da Eve, essas três mulheres correram com essas duas crianças no colo e se esconderam numa tipo de uma floresta que tinha ali no resort. Quando tudo se acalmou, elas saíram correndo e foram para o saguão do hotel ali, o saguão do resort, para tentar levar essas crianças para o quarto junto com ela. Quando o Dean conseguiu chegar até o quarto do hotel, ele deixou a esposa e um dos filhos lá e desceu novamente para procurar a Eve e o outro filho. Foi aí que ele se deparou no saguão com as turistas, as turistas alemães que estavam com a filha, a Eve, e com o outro filho dele no colo. Todos eles entraram no elevador e novamente os sequestradores tentaram agarrar a Eve, mas o Dean, ele disse que nem sabe como, mas ele conseguiu dar um chute no sequestrador e a porta do elevador fechou e eles correram todos para o quarto. Mas lembra que eu contei para vocês que o menino tinha chutado o cara e tinha ido para o banheiro ligado para a polícia. Finalmente, quando a polícia chegou, eles foram questionar esses dois homens que atacaram e tentaram sequestrar essas crianças. E eles descobriram que esses homens eram seguranças do resort. Os homens, gente, nem fugiram nem nada. Quando a polícia chegou, eles começaram a conversar com a polícia ali, mas eles conversavam em turco e ninguém conseguia entender nada do que eles estavam falando. Esses homens ficaram ali um tempo, eles olhavam para a câmera, disfarçavam, conversaram com a polícia e a polícia foi embora sem resolver nada e esses homens saíram dali andando, ó, livremente. As duas famílias não saíram mais do quarto e eles ficaram morrendo de medo e ligaram para a embaixada da Irlanda na Turquia e o outro casal também ligou para a embaixada britânica na Turquia. E para saírem do hotel, eles pediram uma escolta ali das duas embaixadas e eles conseguiram ir para o aeroporto. Os dois casais, depois que tudo já tinha se acalmado, foram informados que a polícia não tinha contado nada, não tinha feito nenhum tipo de boletim de ocorrência. E o resort também não contou nada sobre essas seguranças. É como se essa tentativa de sequestro nem tivesse acontecido. Quando chegaram em seus respectivos países, né, as duas famílias se ligaram e chegaram à conclusão que esses dois homens atacaram eles para causar uma distração e sequestrar a filha do Dean, a Yves, de dois anos. Graças, gente, à união desses estrangeiros, né, das moças alemães, do Dean, né, e do Phil, eles não conseguiram sequestrar nenhuma das crianças. A polícia da Irlanda e a polícia britânica estão trabalhando em conjunto nesse caso, fazendo uma investigação que corre em sigilo, mas eu resolvi trazer esse caso para vocês porque normalmente quando a gente está viajando e a gente está dentro de um resort, dentro de um hotel, a gente acha que a gente está em segurança, né. Então por mais que nós estivermos em um resort, um hotel, qualquer coisa assim do gênero, não podemos baixar a guarda. A Yves poderia ter sido levada pelo tráfico de pessoas e o final dessa história poderia ter sido super terrível. E eu quero saber aí a opinião de vocês. Vocês já passaram, assim, algum perrengue em viagem, algum perigo em viagem? Conta aí pra mim. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo e com meu marido. A gente foi pra Tailândia há uns anos atrás e, obviamente, nós não falamos tailandês, né. Então quando a gente chegou lá no aeroporto, a gente viu um taxista local e a gente pediu para que ele levasse a gente até o hotel que a gente ficaria hospedado. E a gente entrou ali no táxi dele e ele falando o tempo inteiro no rádio em tailandês, o que a gente não entendia. E ele passando ali por ruas super desertas, cheio de mato também, super escuras. E eu e meu marido, a gente sempre olhou ali e a gente pensou, nossa, pra ele fazer uma coisa que é um crime contra a gente, nossa, ninguém nem ia ficar sabendo por enquanto, porque até nossas famílias falaram assim, pega aí, eles já chegaram no aeroporto, mas e aí, cadê? E até a embaixada brasileira ir lá tentar salvar a gente e seria bem perigoso. Então, assim, depois dessa passagem que eu fui para a Tailândia, eu descobri que a Tailândia é o número um em tráfico de pessoas. Muitos turistas somem lá do nada, assim, né? Então, gente, é bem complicado. Eu gosto bastante de viajar, mas depois que eu comecei a contar esses casos criminais para vocês aqui, eu estou viajando com muito mais dois pés atrás, com um olho atrás e outro na frente, eu fico bem atenta no que eu estou fazendo. Eu quero saber a opinião de vocês aí, conta para mim os perrengues de viagem que vocês já passaram, eu quero muito saber, a gente conversa aí nos comentários, a gente se vê na próxima quinta, às nove da noite. Bom, gente, beijão para vocês e cuidado nas viagens, hein?